Bem-vindos de volta à Minha Cozinha Amarela! Hoje eu vou fazer para você três tipos de bolinho de bacalhau, um mais sensacional que o outro. Bora para a receita ou para as receitas! Primeira coisa que eu tenho que te falar, que todos os ingredientes estão lá na descrição, essa aqui é a receita clássica do bolinho de bacalhau, sem invencionices, do jeito que tem que ser, do jeito que eu comi lá em Portugal. Eu tenho 400 gramas de bacalhau desfiado, já dessalgado e aferventado. Se você vai comprar o bacalhau da bandejinha, o que você vai fazer? Se for postas médias, você vai deixar 24 horas na água gelada dentro da geladeira, trocar a água com 12 horas para poder soltar mais o sal, a pele sempre virada para cima. Depois você vai aferventar e desfiar. Se você for fazer com posta alta, lombo, aí são 48 horas para dessalgar. Uma medida que você tem que ter em mente é que aqui eu tenho 400 gramas de bacalhau desfiado e 400 gramas de batata. Então não adianta você aumentar muito o bacalhau porque pode dar errado na hora de fritar. muito bacalhau com pouca batata pode encharcar o bolinho, a batata serve para fazer uma proteção no óleo para dar aquela douradinha e não deixar o óleo entrar e ficar bem crocante por fora e macio por dentro. Pode aumentar sim um pouco do bacalhau, como também se você quiser fazer render, pode aumentar sim um pouquinho da batata também, por que não? A gente precisa de uma batata cozida bem sequinha. O que que eu vou fazer? Vou pegar cada uma dessas batatas cruas aqui, vou partir em quatro. Eu gosto de cozinhar as batatas no micro-ondas e por que que eu gosto de cozinhar as batatas no micro-ondas? Porque elas ficam mais sequinhas, mas tem muita gente que não gosta de micro-ondas, então você pode cozinhar normalmente na água, deixa sair, quando você escorrer a batata que ela tiver no ponto, deixa sair aquele vapor para ela ficar mais sequinha e aí você esmaga. Esmaga ainda quente, mas deixa sair aquele primeiro vapor para ela secar um pouco mais, ideal ainda que você use aquela batata asterix, que ela é mais seca. Para cozinhar no micro-ondas é muito prático. Pega uma tigelinha que vá ao micro-ondas, pega filme plástico, a gente fecha aqui, veda bem de um lado, do outro, bem vedado, um furinho, seis minutos no micro-ondas, na potência máxima e aí eu já volto com essas batatas cozidas. Você viu aí como ela fica muito macia? Eu não te passei a dica de como que eu desfiei o bacalhau. Para desfiar o bacalhau você tem três formas clássicas. A primeira é você dar aquela ferventada, deixa ele esfriar numa peneira e vai com a mão. Então, a segunda, muito utilizada por todas as cozinheiras também, é você pegar um pano de prato limpinho, depois que você aferventou o bacalhau, deixou ele esfriar, coloca num pano, dobra o pano, fecha as pontas e esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega o pano assim, com vontade. Quando você abrir vai sair todo esfiadinho e tem uma outra forma que eu acho muito simples de fazer também, muito prático para quem tem é com batedeira, tanto faz aquela batedeira de mão, você pega aqui, coloca o bacalhau aqui depois de esfriar que você já aferventou, aí você vem com a batedeira que liga e aí ele já sai todo esfiadinho. Se tiver uma tigela maior, uma panela mais alta ou aquela batedeira planetária também com aquele arame, pode bater com força ali rapidinho, coisa de um minuto, minuto e meio tá tudo esfiadinho. Aqui é só esmagar as batatas, já estão bem macias, aí ainda tem alguns pedaços grandes, mas o que eu já gosto de ir fazendo, eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui, já vou colocar o bacalhau aqui para dentro, porque nós vamos esmagando tudo junto, já vai virando uma massa homogênea. Agora que a batata já ficou um pouquinho mais morna, a gente pode colocar o ovo, um ovo aqui, tá? Eu não te falei uma coisa, eu gosto de experimentar o sal naquela hora que está só o azeite, o bacalhau e a batata. Aqui como eu já sei como é que está de sal o meu bacalhau, você vai ver aí, porque depois que coloca o ovo cru eu não gosto de experimentar não. Vamos lá, o que vai entrar aqui agora? Um dente de alho picado, um pouquinho de salsinha. Ó, se a massa estiver um pouco seca, pode colocar mais o azeite aqui a gosto, tá? Até chegar numa consistência boa para a gente modelar. Então agora a massa do seu bolinho de bacalhau já está pronta, olha só, bastante bacalhau desfiadinho. Vou te mostrar agora como que a gente vai modelar o bolinho de bacalhau clássico português, e tem um outro clássico português também, que eles recheiam com queijo da Serra da Estrela, um queijo de cabra, eu acho, deles lá, que derrete na boca. Eu vou tentar fazer algo parecido, mas com esse requeijão de corte brasileiro, vou também rechear com essa tapenade de azeitonas pretas. Então, acho que você já está imaginando um bolinho de bacalhau com aquele queijo derretendo dentro, um bolinho de bacalhau com uma tapenade que tem castanhas, leva raspinhas de limão que combina muito bem com o bacalhau, tem azeitona preta, castanha, tem salsinha, tem bastante azeite, tem alho também, uma delícia, e o clássico sem nenhum recheio. Vamos lá que agora eu vou trazer o fogão para a gente ir modelando e fritando. Primeiro eu vou te mostrar como é a forma clássica de se modelar um bolinho de bacalhau. Bacalhau, pega uma quantidade, duas colheres iguais, aqui eu estou usando duas colheres de sopa, pega uma quantidade razoável aqui que caiba bem na colher, passa para uma outra colher e dá uma apertadinha, isso aqui a gente vai fazer o tal formato que se chama queneles, é aquele formato meio triangularzinho, que é do próprio bolinho de bacalhau. vai passando de uma colher para outra apertando, pode ir acertando, modelando assim, ó. Música Os sinais estão prontos, agora eu vou mostrar para você como que a gente vai modelar os nossos recheados, tá? Apaguei o fogo aqui, vou modelar primeiro para a gente fritar depois. Vou cortar aqui uns cubos do nosso requeijão, maravilhoso. E aqui eu gosto de ter um potezinho com água, você pode molhar a sua mão ou botar, passar um pouco de óleo nela também, tá? Para não grudar. Então você vai pegar uma quantidade da massa do bolinho, pode fazer uma bolinha e aí você pode simplesmente amassar com o dedão aqui no meio, ó, e faz uma cumbuca. Aí, ó, fez a cumbuca? Vamos pegar aqui o queijo, coloca aqui no meio e aí fecha com delicadeza e vem apertando, ó. Faz aquela ponta fininha do lado, faz a ponta fininha do outro lado, tá pronto nossa maravilha de bolinho. Música 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 Quero falar para vocês que essa tapenade de azeitona preta já tem no canal, tá? São dois vídeos que a gente gravou aqui no mesmo dia. Se você está vendo o bolinho de bacaná no lançamento, semana passada já saiu. Vai lá e dá... Ah, vou colocar o card aqui, ó, para você ver, tá bom? Agora é o seguinte, vamos começar a fritar os nossos bolinhos. Música Bolinhos prontos, olha que maravilha isso aqui, o normal, esse é o que tem a tapenade e esse aqui o de queijo. Agora você vai ver abrindo de pertinho para você ter uma noção do que é que você pode fazer aí na sua casa para a sua família. Música Música Acho que você já está imaginando aí o sabor que isso aqui está, né? Esse aqui com esse queijo derretido é sensacional. Olha, espero que você faça, faz aí para a sua família, vai lá também, dá uma olhada nessa receitinha para você rechear aqui o bolinho de bacalhau. Vai lá no nosso Instagram, tem muita coisa legal também. O Instagram é legal que a gente faz muita interação com a galera que é inscrita lá também. E espero que você faça. Beijo e até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.